Em sonhos, muitas vezes é tratado com pessoas que já morreram, que carregam termômetros em sua boca ou em leitos de hospitais, ou até mesmo sendo medicadas em suas próprias casas. Existem muitos relatos sobre aparições em sonhos de pessoas que já morreram e estavam doentes. Nesse vídeo, você irá saber os significados sobre sonhar com pessoa que já morreu e estava doente. Eu sou Harrison e esse é sonhos e seus significados. Curta esse vídeo e se inscreva se já não é inscrito. Os sonhos com pessoas que já morreram são intrigantes. Isso todos nós temos que concordar, pois existe um certo mistério, ou até mesmo mistérios, que envolvem a mensagem que supostamente o morto desejava passar. Segundo as interpretações do mundo esotérico, quem sonhou com pessoa que já morreu e estava doente, pode ser interpretado como o estado psicológico da própria pessoa, e não a que morreu e não a que morreu, que estava prestes a ter medo de ver seus planos e objetivos serem mortos, desintegrados da face da terra. Essa angústia é explicada e pode ter vários significados. Segundo os psiquiatras, a pessoa que sonhou ao longo de sua vida pode estar acumulando vários objetivos em sua vida. Não existe nada mais nobre que nos faz ter um caminho em nossas vidas, e não apenas acordar e repetir as mesmas coisas do dia anterior. E eu estou falando dos objetivos. À medida que o tempo passa, novas ideias surgem e a pessoa costuma largar aquele objetivo que antes era o ideal. Com o passar do tempo, sua mente acumula vários objetivos, e o pior, a grande maioria deles nem sequer foi colocada em prática. À medida que todos esses objetivos se acumulam e nenhum deles saem do papel, seu subconsciente fica sobrecarregado, ao ponto de passar uma mensagem subliminar através de seus sonhos. Agora o fato mais chocante. Segundo os psiquiatras, a pessoa que morreu e foi vista em seu sonho estando torrente, nada mais é que você mesmo, sobrecarregado de vários objetivos em sua vida. Quanto mais correto a se fazer, seria descarregar toda a sua energia em apenas um objetivo em específico. Essas foram as interpretações para quem sonhou com pessoa que já morreu e foi vista doente em seu sonho? Eu vou ficando por aqui. Deixem um comentário sobre isso.